Olá, nerds e todos os fãs de Overwatch. Durante a minha viagem no Chile, eu argumentei com vocês que, talvez, quando eu chegasse em casa, eu faria um vídeo falando sobre o Overwatch dos sonhos do Ogrão, o que deveria mudar urgentemente para que o jogo voltasse a ser um dos clássicos, um dos jogos mais amados da atualidade, ok? Nós sabemos que, atualmente, o servidor sul-americano está em um estado de abandono muito grande e isso tem frustrado os jogadores em questão de ranqueada, a questão de balanceamento não está bom, a questão de cenário competitivo, então nós vamos abordar tudo isso, ok? Começando aqui, balanceamento. A Blizzard demora muito para balancear o jogo, demora muito, às vezes é questão de 5, 6 meses até sair um patch com algumas mudanças para heróis que estão, assim, gritantemente desbalanceados. A minha sugestão seria fazer como a Valve faz no Dota, por exemplo. A Valve, periodicamente, vamos dizer assim, de mês em mês, solta um patch grande com mudanças pequenininhas, então as modificações, os ajustes, eles são feitos incrementalmente. Então, vamos dizer, chega no final do mês, a Blizzard pega os heróis que estão sendo mais usados, menos usados, as habilidades que estão, assim, de longe, causando mais dano, menos dano, e dá uma modificadinha. Fala assim, ó, a Simetra aqui está completamente meme, nós vamos dar 2% de dano a mais para ela, entendeu? Aliás, a Blizzard tem um fetiche, assim, por números redondos, né? Tudo 50, 60, não pode ser um 62, um 63, não pode ser um 52,5, enfim. Dá para balancear um pouco mais esmiuçadamente essas coisas aí, ok? Pontualmente, na minha opinião, Wrecking Ball. Eu acho que o Wrecking Ball tem uma das mecânicas mais divertidas do jogo, é sem dúvida um dos personagens mais móveis, mas você não consegue ativar o escudo dele quando você está perto dos oponentes em forma de bola. É tipo, é uma restrição tão besta, sabe? Às vezes você quer simplesmente ativar a garra, formar a sua bola de fogo, passar pelos oponentes, pegar a carga de escudo e aí sim começar a atirar. Não, você tem que necessariamente sair do modo de bola para ganhar o escudo e depois se você quiser continuar se movendo, você tem que virar a bola de novo. É uma mecânica chata, é uma coisa que claramente não foi bem pensada para o personagem, não funciona muito bem, funcionaria 100% melhor se fosse dessa forma, isso a gente já vem cantando desde que o personagem saiu no PTR. As mudanças demoram, todo player de Wrecking Ball gostaria dessa mudança. Orissa. Orissa é um personagem mecanicamente muito simples, mecanicamente muito simples. E, frequentemente, a diversão do personagem é ligado à mecânica dela, então é muito chato você colocar um escudo e muitas vezes ficar parado atrás do seu escudo sem fazer muita coisa, além de atirar e jogar aquela bolinha que puxa. A minha ideia seria que o Shift dela, que é a Deschimune, se você segurasse, por exemplo, W Shift, desce para frente e Shift, ela desce, por exemplo, uma investida e empurrasse a pessoa um pouco para trás. Não estou falando de ficar atordoado nem nada, só empurrasse mesmo. Não precisa empurrar longe igual um Bupe, não é nada para jogar no buraco, é só que os inimigos sabem, logicamente, que é a fraqueza da Orissa quando você entra para dentro do escudo dela. Então, a Orissa teria essa forma de se defender em adição às outras formas que ela já tem. Você pode chifrar um oponente, já que ela é um boi, chifrar um oponente para fora do escudo seria maravilhoso. Coisa ligeira, assim, que mudaria bastante a dinâmica da Orissa. Simetra. Simetra, na minha opinião, é o herói mais meme do jogo até hoje. Não adianta a Blizzard fazer rework. Porque eu suspeito que a Blizzard só deu rework na Simetra e do Torb para enfraquecer as dinâmicas de armadura, já que elas iam ficar muito absurdas junto com a dinâmica de armadura da Brigitta. Então, vocês podem ver que eles retiraram, assim, meio que forçosamente, dos dois personagens, a armadura, o gerador de escudos e a armadura do Torbjorn. E a Simetra é um herói de dano com um ultimate de escudo, com uma suprema de escudo. Isso é ridículo. De todos os heróis de dano, é o único herói que tem um ultimate defensivo. Então, aquela sugestão de, por exemplo, você colocar a barreira da Simetra e quando um adversário cruzasse, você pudesse queimar um pouquinho da carga de suprema dele. Por exemplo, você queimou 10% da carga de suprema, ele tomaria 10% do dano em life. Seria fantástico, né? Uma ideia nova. Então, essa falta de novidade, essa falta de gostinho de mudança, essa falta de gostinho de que está tendo atenção, ela é um pouco frustrante, né? Tem quanto tempo que a Simetra é meme? Tem quanto tempo que a Simetra é considerada um pick troll? Mesmo depois do rework? Outra coisa, Torbjorn, mesma coisa. Torbjorn extremamente dependente da habilidade de sobrecarga dele. Extremamente dependente da habilidade de sobrecarga. Tiro 1 melhorou? Tiro 1 melhorou. Tiro 2 melhorou? Melhorou um pouquinho. A suprema preferia o núcleo fundido, mas é uma boa suprema. Agora, extremamente dependente da habilidade de sobrecarga. Na minha opinião, se ele pudesse reter um pouco da armadura que ele gera, vamos dizer, se a sobrecarga, ao invés de gerar 100 de armadura, gerasse 75 só, mas se o Torbjorn não tomasse aquele dano todo e ele ficasse com aquela armadura indefinidamente, ia ser maravilhoso. Se quando você ativa o núcleo fundido ele pudesse gerar 75 de armadura, e que o Torbjorn pudesse reter essa armadura se ele não toma dano, seria show. Isso aí, pra mim, já valeria o personagem. Enfim, são personagens que são underwhelming, que são subvalorizados, que não são escolhidos, que não chamam tanta atenção, e que não recebem aqueles ajustes mínimos e incrementais, como eu disse que, por exemplo, outras empresas como a Valve fazem. Roadhog, por exemplo. Roadhog é um dos tanques que não tem mobilidade, o potencial de dano dele foi baixado, de acordo com as mudanças anteriores, é um personagem que, basicamente, ele só é divertido pra jogar as pessoas no poço. Enfim, os suportes estão ok, estão incríveis, não tenho nada a dizer, basicamente esses três tanques e esses três DPS. Cenário competitivo. Existe muito pouco budget, muito pouco dinheiro destinado a campeonatos fora dos Estados Unidos. Tirando a Overwatch League, todos os torneios, a sensação que eu tenho é que são secundários, é que são deixados de lado, sabe? A quantia de premiação da Overwatch Contenders, por exemplo, isso é uma opinião minha. Vocês podem ver lá os valores e vocês podem ter outras opiniões, mas, na minha opinião, é uma quantia muito baixa. E isso leva a pouca competição. Se não tem prêmio, não tem incentivo. Tem menos times galgando aqueles prêmios. Tem menos organizações querendo formar um grupo de jogadores pra ganhar aqueles prêmios. Pra ter mais vitórias. Então, fica menos competição, fica menos fomentado, fica menos peças e intenções pra Overwatch League, menos interessante, menos oportunidades. Tem gente que vem pra mim e fala, Ogro, eu quero ser um jogador profissional de Overwatch. Vale a pena? O que é que eu vou dizer pra um cara aqui no Brasil querendo ser um profissional de Overwatch? Complicado, né? Outra coisa, competitivo online. E esse é um tópico à parte. Isso aí é muito importante. Competitivo online. Esse aí... Cara, é muito ruim falar isso. Mas tem mudado pra pior. Tem mudado. Cada vez que muda, muda pra pior. Como pode, Blizzard? Como pode, time de desenvolvimento, Jeff Kaplan? Bom, minhas sugestões. Você sabe, em um estado atual, já tem vídeo falando sobre isso. Minhas sugestões. Temporadas mais curtas ainda. Temporadas de um mês. Vamos pegar a base do Hearthstone. Eu gosto da ideia do Hearthstone. Temporadas de um mês. Então, você tem um mês, 30 dias, talvez 22 dias, talvez alguns fins de semana, pra fazer os seus 10 jogos. Vamos dizer assim. Que basicamente, assim, o placement, a MD10, que você faz, teoricamente, é pra te calibrar. Te calibra a primeira vez. Mas as próximas MD10, basicamente, elas pegam o seu rank da CIS anterior e dão um incrementado, um decrementado. Essas 10 partidas não servem pra muita coisa, não. Mas vamos lá. Você precisaria, por exemplo, de 10 partidas pra ganhar o seu prêmio daquele rank. Não precisaria ser, necessariamente, MD10. Eu gosto da ideia do Hearthstone de, por exemplo, por temporada, você perder algum pouquinho de SR. Por exemplo, você toma um Decay. Você terminou 2.500. Você cai pra 2.000. Você cai pro ouro. E aí, o seu objetivo é, você pensa assim, pô, temporada passada eu fui platina. Quero ser platina essa temporada também. E aí, você vai buscando o seu rank novamente. Chegou no platina, e você tem aquela sensação de conquista. Você tem aquela sensação de que você conseguiu. E pra conseguir, outra sugestão. Mod de performance. A Blizzard vem retirando o modificador de performance da ranqueada. Ou seja, se você joga bem ou joga mal o seu personagem, tanto faz. Vem ficando mais fraco o mod de performance. Antigamente era bem gritante o mod de performance. Se você jogasse bem, se você estivesse com todos os ouros, foda-se o seu time. Você ia ter um desempenho ótimo na ranqueada. Tudo bem, Overwatch é um jogo de time. Mas depender exclusivamente do seu time, que muitas vezes é um time que não se comunica, que é um time que não coopera, e você ser punido por isso, é muito ruim. Então, Overwatch é um jogo de time, mas eu sim concordo que o jogador tem que ser avaliado individualmente. Isso é assim em todo lugar. Você assiste uma Overwatch League, e você sempre aponta e fala assim, aquele cara ali está jogando muito. Jogadores merecem ser avaliados individualmente. Recompensados individualmente. Esse equilíbrio dos 50% de win rate menos forte seria uma sugestão minha. Então, você permitir que jogadores se destaquem mais ganhando um pouquinho de sequência de vitória, um pouquinho de sequência de derrota, antes do jogo começar a te balancear muito, e vocês sabem do que eu digo. Ok? E recompensas. Recompensas. Tem três anos que nós temos essas armas douradas, muitas pessoas já têm todas as armas douradas da conta, e nada muda. E o time de desenvolvimento de Overwatch já disse que não vai mudar, não vai colocar mais recompensa para o competitivo. Ora, ora, cara, o ser humano é um ser competitivo. Os jogos que dão mais pano para a manga, que são mais fomentados, são jogos competitivos, onde o pessoal usa o elo como um status, como um jeito de se sentir bem, como um objetivo a ser alcançado. se você não dá esse objetivo para a pessoa, se você não premia isso, você perde um pouco o motivo do porquê jogar. Ah, deixa, eu jogo por diversão. É um sistema competitivo. Você pode se divertir jogando, mas se você joga, se você simplesmente joga para se divertir, você cai naquela, naquele limbo que está o nosso servidor hoje. Você não tem jogadores no nível mestre GM, todo mundo joga para se divertir, todo mundo escolhe um personagem, não está nem aí para os outros, porque você sabe que não vai subir, não vai descer de ranking, é tudo bagunçado. E aí? Com o mod de performance, existia toda uma argumentação de que ah, mas isso aí favorece o Mono Hero, a pessoa que joga de um herói só. Ok, as regras mudaram. O Steve está lá de Symmetra Top 500 até hoje, só jogando Symmetra. O Fuey 500 está lá de Thor Bjorn até hoje, só jogando de Thor Bjorn. Mono Hero continua. Esse não é o problema. O problema é punir quem troca de personagem. Dá para fazer um sistema de performance mais inteligente. Dá para fazer. A questão é, Overwatch do jeito que está, está foda. Está foda. Eu só consigo entrar no Overwatch para jogar com heróis que me divertem. ponto. Para aproveitar mecânicas que me divertem. Ponto. O que me diverte hoje é jogar de Torb, o que me diverte hoje é jogar de Hammond, o que me diverte hoje é jogar de Ash, e alguns... jogar com viewers, jogar com subs, tá? Então, é esse o gosto que eu tenho para mim. Entrar no modo competitivo, ainda. Mas é um modo competitivo que não está aí para competir. É irônico? É bizarro? É, mas é basicamente isso. O modo competitivo da Blizzard, o Ranked, né? O Ranked Play, não está aí para competir. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí sua opinião. Então, se você curtiu e curte vídeos como estes, não deixe de considerar a possibilidade de virar um membro no YouTube. Está aí na descrição o link para você virar um membro. Custa R$8,00 por mês e você ajuda muito o trabalho do Ogrão e a elaboração de vídeos como estes, que são vídeos exclusivos para o YouTube. Eu tirei um tempo meu, pensei em todas as hipóteses, anotei aqui no meu caderninho, estou aqui falando para vocês exclusivamente do YouTube, que curtem esses vídeos. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de virar membros, porque isso ajuda demais a continuar o trabalho. Ok? Grande beijo do Deste. A gente se vê em breve. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri